Valeu, pessoal! Página 61, exercício 81 Ele deu esse sisteminha de equações E primeiro pede pares da primeira Ou seja, ele quer pares que resolvam a primeira equação Com certeza Isso, pra gente se organizar E não se perder, vamos tentar fazer que nem daquela outra vez que eu fiz Vamos fazer em ordem 9 e 0 dá 9 8 e 1 dá 9 7 e 3 Isso, 7 e 2 6 e 3 5 e 4 4 e 5 Isso, já vou fazer a parte negativa também Eu vou só terminar isso como eu pedi na ordem lógica Aí ficou 4 e 5 Depois, 3 e 6 2 e 7 1 e 8 0 e 9 Se a gente quiser continuar Menos 1 e 10 Concorda comigo? Menos 2 e 11 Vou fazer para o outro lado agora 10 e menos 1 Concorda comigo? 11 e menos 2 Ah, meu Deus, eu vou morrer, vou infartar Aqui não vai acabar nunca Está de bom tamanho Pares da segunda 0 e 0 e 0 0 e 0, gostei 0 e 0 Se tu botar 0 ali e 0 ali dá 0 Concorda? Vamos começar por valores um pouquinho menores? 2 e 1 Concorda comigo? E sempre que esse for o dobro desse vai fechar Porque está multiplicado por 2 e subtraindo Então, 4 e 2 1 e 1 1 e 1 Não, 1 e 1 não fecha 2 e 1 dá, né? Então, 1 e 1 não vai deixar 6 e 3 6 com 3 8 com 4 10 e 5 12 e 6 12 e 6 14 e 10 Isso, se o cara ainda quiser fazer com vírgula, ainda rola, né? 16 e 8 16 e 8 A gente poderia fazer um pouquinho negativo também, né? Daria para fazer valores negativos se a gente quisesse Se aqui, por exemplo, ficasse menos 2 Se eu botar um no outro, vai zerar, né? Certo? É só continuar fazendo o da frente com o dobro do de trás Aí, opa, não, aqui não vai fechar Só vou dar um menos E aí, menos com menos? Mais Mais, exatamente E aí, será que desses que eu coloquei já tem algum que satisfaz os 2? 3 e 3 Deixa eu ver 6 e 3 está na primeira E 6 e 3 resolve a segunda Portanto, o que resolve o sistema? 6 e 3 É isso aí O par-solução ficou 6 e 3 Sinceramente, gente A partir de agora Que a gente já sabe os métodos Substituição e adição Isola numa, substitui na outra Ou adiciona as equações Vamos evitar isso aqui de novo Isso aqui é chato É enrolado Se tu não der sorte de ter chutado nos dois lados a mesma Tu pode achar que não tem solução Então vamos evitar fazer dessa maneira A gente fez algumas vezes Para lembrar que ainda existe a possibilidade de fazer na mapa Mas a partir de agora Vamos começar a usar os métodos que nós aprendemos Fica muito mais interessante Aliás, comecemos já Lá na página 62 Qual é o exercício? 82 Dessa maneira não Que eu acho muito bom Imagina para corrigir isso Ter que olhar o par-ordinado de cada um Não vale a pena Isso era só para a gente entender a ideia Fica à vontade, amigo O trabalho de 62 e 82 Tem que fazer mentalmente Isso Eu até citei, na verdade, galera O seguinte, ó Eu citei que pedia mentalmente Mas te falei para usar o método da substituição Se fosse necessário Isso eu recomendei no finalzinho da aula Parabéns para quem fez mentalmente, lógico Mas quem não conseguiu fazer de cabeça E rabiscou a soluçãozinha no cantinho Sem problemas Eu acredito que o cara que pediu para fazer de cabeça Ele queria que a galera chutasse lá valores para o 10 Para dar 10 10 e 0 9 e 1 8 e 2 Opa! 8 menos 2? 6 Está ali, ó Então é 8 e 2 Certo? Era isso que ele queria Que tu raciocinasse um pouquinho E conseguisse se responder Ou então pelo método da adição X mais X? Mais Y menos Y? Sério Então aqui do lado de cá tem o 2X E quanto é que é 10 mais 6? Se 2X é igual a 16 Está multiplicando, passa 16 por 2, 8 Achamos o X igual a 8 Certo? Era isso que ele queria Como para mim o mais importante é que tu saiba resolver Não precisa ser um ninja para fazer de cabeça Então vamos lá X mais X Mais Y com menos Y Zerou 10 mais 6 O 2 está multiplicando, passou Confirmando aquilo que nós tínhamos feito de cabeça Se o X é 8, como é que eu acho o Y? Isso, pega uma das equações Aqui que eu achar mais bonita E usa No lugar do X tu bota 8 E mais, passa para o outro lado Menos Confirmando os cálculos que nós fizemos de cabeça 8 e 2 é a solução Para ficar bonitinho 8 e 2 Então vamos fazer isso em todas elas A gente primeiro arrisca de cabeça E depois para tirar a prova real A gente faz usando um dos métodos X mais Y igual a 6 3X mais Y igual a 16 Vamos ver números que multiplicados e somados dão 6 6 e 0 Não é isso? 6 mais 0 dá 6 Vou tentar 6 e 0 3 vezes 6 18 mais 0 dá 18 5 e 1 5 e 1 é legal 5 mais 1 dá 6 3 vezes 5 Mais 1 dá 6 5 e 1 é a solução Legal O método da adição é bom nesse caso? Não Não, né? Porque se eu somar não vai desaparecer O que eu poderia fazer? Ou substituição E se eu quiser usar o método da adição? Multiplica uma das equações por menos 1 E depois soma que vai fechar Mas para a gente variar um pouquinho o cardápio Isola o X mais, passar para lá Isola numa Muito carinho na hora de substituir Fiz a caminha do X ali Mais Y igual a 16 Quem é que vem aqui? 6 menos 1 Claro, o valor do X Que é 6 menos Y Não se esqueçam, hein, galera Que em casa tem que dar uma praticada Porque tu me vendo fazer Parece ridículo Ah, vou tirar 10 Mas tem que ter humildade 3 vezes 6 3 vezes menos Y Mais Y igual a 16 Menos 3Y mais Y Parabéns O 16 ficou Mais 18 Passou para cá Ficou Menos 2Y igual a Menos 2 Está multiplicando Passa Certinho o Y, hein? Deu 1 E agora que eu achei que o Y é 1 Volta na equação que tu isolou o X Substitui o Y por 1 Na mosca 5 e 1 Como nós tínhamos conseguido mentalmente Deixa eu escrever a solução aqui Solução é X é 5 Y é 1 Sempre escrevendo na forma de par ordenado O professor Fala, amigo Nesse caso, agora que está feita Para substituir Para substituir Qual vai ser o desafio da prova? Olha, na verdade O que a gente pode fazer Como aquela parte gráfica é a mais desafiadora Eu estou pensando em colocar A O desafio como método gráfico Isso Do plano cartesiano De fazer pelo plano cartesiano De repente a gente faz isso